Alô, começando outro vídeo Ah, bicho besta da porra Vamos voltar pra lá, parecemos já feitos as baladinhas Tudo fechada hoje pra causar, tudo fechada Tá aí o mano Rex chelando aqui, chelando, chelando Chelando 18 Ah, contramão Olha que luzinha da hora, mano, muito bom Me avisa aí, rolê de Natal É, rolê de Natal, fi E o medo de ter radar? Todo mundo ia acelerar, mano, e o medo do radar? Ai, caralho Mano, a bandida do... Bandida não, a hornet do Rex BR, hein, mano Cé lã, cachorreira Você é louco? Os caras, a gente perdeu os caras ali, mano Deu os B1 ali no posto A gente perdeu muitos caras Agora só tá aí o Rex e Cholando Da hora que ela... Aquele restaurante ali, ó Só os motinhos na vitrine Eu saio no grau Você é louco Com medo dessa porra virar, mano E aí, tio, cara Só de boa Só no rolê Vambora É, amor, que deu os rolêzinhos com nós aí Pans Do X10, mano Do X10 é muito foda É muita treta E aí, tio, só no rolê? Agora sim, alugou Faltou ligar, né? Eita porra Senhor, por favor Que não tem radar aqui Cadê os caras? Sai assim, as mãos de fogo assim, ó Só as bolas de fogo, moleque Mas é ruim Olha o moleque que tava cavando lá na polícia A polícia parou ele Vamos parar aqui pra ver os caras aqui Ok, Pans Os caras pararam ali por quê? Vamos ver Viu as bolas de fogo? Só nos labaredos Fala, pessoal Vamos esperar os caras aqui Os caras chegaram ali já? Vamos ver ali, peraí Espera aí, vamos ver aí Essa é ruim, hein? Isso é louco As que andam igual satanás Cadê os caras? Cadê? Cadê? Heróis, cadê? Oi, tudo bom? Fala, pessoal Tô com a bateria aqui 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 Tô com a bateria aqui